Fala galera, beleza? Aqui está falando, é o Eric Gamer, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, dessa vez vocês aqui o vídeo de Skywars, bolhado, então, vamos lá, estou bem aqui, eu ia para o cara, mano, o cara está bugado, já era, mano, muito medo daquele cara não tocar uma flecha, sei lá, isso aí galera, ó cara, você está um pouquinho lagado, ah, desculpa cara, mas, ô, mais maçã, obrigado, o cara estava um pouquinho lagado, mas daí acontece, né mano, pelo menos tem uma maçã dourada, vamos lá, ó, aqui é melhor para atacar, vou esperar, não, vou esperar, não vou ficar gastando maçã dourada à toa, ó lá, o cara atacou o enderpeel, mano, que mentira, velho, é time, né, é time, temos problemas, Bom, só um jeito de resolver esse time, tacando o enderpeel lá, maçã, beleza, os caras desceram, opa, é, eu não viria aqui só se fosse você, parece que você, mano, você, Ah, ferrou, é, a minha intenção não era cair aqui, não, 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 levei-o, 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 ah, mano, já era, time, ah, mano, Mano, o cara ali, ele conseguiu me ferrar e se ferrou sozinho, na moral, o cara tem flecha explosiva e não sabe usar, mas beleza, né, galera, bora para a próxima, Galera, voltei aqui, e, opa, opa, aí já, mano, aí já ajuda, né, velho, essa armadura aqui já dá uma ajudinha, uma ajudinha bolada, O cara vai querer tacar flecha que eu estou ligado, acho que eu não estou te vendo não, parça, não estou te vendo, mas quer tacar flecha, não quer? Harry Potter, nossa, mandei Harry Potter, meu, cara, namora o Eric, sai do vídeo, mano, não, não, mano, mandei Harry Potter, Nossa, velho, mano, estou ficando com uma raiva de mim mesmo, velho, vou falar Harry Potter, o cara manda Harry, não, Harry Potter, Meu, caramba, tchau, mano, ainda rego, meu Deus, Eric, não sabe falar mais, né, cara, olha lá, velho, o cara na beiradinha, Ele é uma flechada, Harry Potter, agora eu falei certo, nossa, quem olha pensa que eu não, tipo, nossa, eu não gosto de Harry Potter, Galera, eu sou muito fã de Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, agora eu falei certo, eu estou a falar certo, mas está complicado, Olha, o Harry Potter quer subir, velho, mano, olha lá, já era Harry Potter, meu Deus, de novo eu falei Harry Potter, velho, Ó, aquele cara que matou aquele cara mesmo, eita, não devia ter vindo para cá, mas tudo bem, briguem, não, briga não, Você volta aqui, que eu quero o seu armado, ó, mano, o Harry Potter me matou, velho, que Harry Potter pilantra, Mano, ele deveu um cara ainda, ah, foi o cara, Harry, mano, Mano, eu acreditei em você, Harry Potter, agora eu falei Harry Potter porque eu quis mesmo, galera, Harry Potter, não, mano, o Harry Potter, não, galera, não vou falar nada, só vou para a próxima, Galera, voltei aqui, chateado, depois do Harry Potter ter zoado comigo, eu fui lá, ajudei ele, mano, Tirei o cara que queria matar ele, e ele simplesmente me jogou do mapa, para fora, da ilha, de tudo, É assim que a gente pode ver, mano, que não podemos confiar no Harry Potter, mas eu gosto do Harry Potter, Eu não gosto daquele cara que estava crescendo o Harry Potter, e sim, agora eu estou falando do Harry Potter, Porque, sei lá, mano, achei massa lá, Harry Potter, não é time, não, né, temos time, é o Deadpool, E o Homem de Ferro, mano, a Marvel chegou aqui, tchau, é, bom, como eu estava dizendo, o Homem de Ferro, né, Aqui, o Homem de Ferro, você quer ir também? Só uma, velho, você quer ir também, você já vai, Isso, aí é um lugar bom para eu interrubar você daí, tchau, é, eu quero dizer que a Marvel, né, O Deadpool é da Marvel, né, é da Marvel, nossa, parabéns, é, bom, eu acabei, Duas duplas, não, não é duas duplas, do ângulo que eu estava aparecia duas duplas, mas não era duas duplas, Errei a flechada, não pule que você vai ser, eu não devia ter feito isso, ah! Você sai! Que isso, mano, você voltou! Nossa, você pegou mesmo? Mano, você tá ligado que você pegou os meus itens, Olha lá, rolando três, cheguei! Sai daqui! Tô vivo, tem um baú Ah, sai daqui, morri! Eu morri, mano, eu tô sem sorte hoje, velho Mano, tô sem sorte hoje, na moral, galera, mas então é isso, hoje não foi meu dia de sorte, Percebam-se isso, mas amanhã vai ser um dia de sorte, eu tenho fé, mas então é isso, galera, Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreveu no canal se não for inscrito, Passa nas minhas redes sociais, que sou a NutriSoul, passa na Kanduza, Aqui um pouco na verdade vocês subem, seu desconto, também tem o link da Central Case com loja Férias de Games, beleza? Galera, o link da música tá na descrição, mano, me ajuda a chegar no resente, Vamos divulgar, 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 e é nóis, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê na próxima, galera, valeu, Falou, até o próximo vídeo, galera, Férias...